Sobre os satélites, mas hoje eu vou dar uma apresentação minha aqui rapidinha pra vocês, tá bom? Eu iniciei no Rádio Amadorismo, de verdade, com 10 anos de idade. Eu ganhei um Ok-Talk, meu pai me deu dois Ok-Talks, ele veio da Polônia, ele tinha um rádio, ele ficava escutando as rádios do mundo inteiro, falava oito idiomas, o camarada. Então, tudo bem, aí ele ficava lá ouvindo aquele rádio e eu já ficava naquilo. Ele me deu um de presente, um Ok-Talks, só que vem dois, e meu irmão um pouco ligou praquilo. E eu dei uma pra um amigo meu lá do colégio. Aí ele morava na rua em frente, e aí à noite, quando a gente chegava do colégio, cinco horas da tarde, tomava banho, deveria de casa, tem negócio todo, oito horas, o horário do jornal ali, a gente ia pro rádio. A gente se falava, eu e ele, beleza, tudo bem, como é que foi? A gente ficou conversando. Depois, um outro, uns outros amigos nossos foram vendo aquilo tudo e se reuniram, e fizemos uma rodada, em 1974 isso, fizemos uma rodada lá, falávamos muito, tinha até radioamador, já que, radioamador era um PX naquela época que entrava também com mais potência, começou a explicar a gente, a gente tem que tirar o prefixo, vai lá na Dentel e tudo, aí nós fomos lá na Dentel, tiramos, o meu prefixo foi PX1B9752 na época. E aí eu tinha um rádio lá de 23 canais, meu pai depois me deu um rádio melhor, de 23, que eu futuquei ele todo, abri todo, mexi nele, potência, aquele negócio todo. Liguei um gravador nele, aquele negócio todo, tá? Mas meu nome é Antony Karol Dianovski, tá bom? Sou nascido aqui no Rio de Janeiro, tá bom? Então eu comecei fazendo esse contato em AM, comecei a fazer antena já direcional de pó, ninguém me ensinou nada, eu ia na biblioteca da Embratel e lá eu pegava os livros, tirava cópia e eu conseguia muito material e fazia minhas antenas lá de fio. E com essas antenas eu tinha muito bons resultados, o meu prédio dava de frente assim pro norte, né? Então eu estiquei uma dipolo de uma janela pra outra, botava um cabide de um lado de madeira e o outro do outro lado de madeira segurando, o coaxial, antigamente vendia corduária, né? Aí botava e sentava o couro lá no radinho AM, fazia contato com a Argentina, fazia contato com o Brasil inteiro, íamos pro Cristo Redentor, fazia esticar, passar a noite lá, fazíamos caçar raposa, tinha uma pracinha que a gente se encontrava. Na época a hora ia do radioamadorismo, propagação, aquele negócio todo. E tudo começou assim, foi lá no prédio fazendo essa rodinha. Eu sou entusiasta do radioamadorismo, eu gosto de tudo que tem sobre o radioamadorismo. Expedição, eu já fiz pra abrólhos, já fiz World Wild, Flora e Fauna, várias expedições também. Eu participo do radioamadorismo de competição, que é o Conteste, que é muito legal. Você testa a sua antena, a eficiência da sua estação, você testa ela em um Conteste. Hoje, inclusive, está rolando um Conteste All Asia. Só pode falar com a Ásia. A Ásia pode falar com o mundo inteiro, mas a gente só pode falar com a Ásia, em telegrafia. Hoje de manhã, eu fiz alguns contatos, mas poucos contatos. Mas beleza, eu estou low profile. Minha quadra cúbica caiu e eu estou com uma long wire. Ela sobe 10 metros na torre e desce em sloop 12 metros. Mas isso é papo para uma outra história. Tem bastante coisa aqui para eu conversar com vocês sobre os satélites, mas também quero informar vocês que eu também curto um bate-papo. Eu chamo geral. Eu gosto de chamar geral. Eu chamo geral em inglês, chamo geral em português. Eu gosto de participar de rodada também. Eu bicoro nas rodadas, patrulha do meio-dia. De vez em quando eu estou bicorando em uma rodada. O meu forte mais é a telegrafia. Eu amo telegrafia. Eu adoro telegrafia. Eu tenho curso de telegrafia. Já fiz três cursos de telegrafia. Um curso de telegrafia a 5 ppm, que é o que é solicitado aqui pelos nossos órgãos da Anatel, da prova. Eu fiz um outro curso a 10 ppm, que é para quando o camarada já sair desse 5, já ir para o de 10. E eu tenho outro que eu chamo Ninja do CW. E ali tem vários truques e vários experimentos. Porque eu aprendi o telegrafia, foi nos 11 metros, eu e um amigo com uma fita. E eu mantenho essa técnica, que esse professor era com fita cassete. Que esse professor nos passou lá. E hoje em dia eu já equalizei ela, já atualizei ela. Inclusive tem algumas coisas de psicologia que eu faço nas aulas, que prendem muito o aluno. Então eu consegui formar 50 alunos. Agora, há quatro meses atrás, foram dois meses que eu abri um canal de telegrafia, abriu uns dois canais de CW. Eu fiquei dando aula pessoalmente, dois meses. Consegui 50 radioamadores formados em CW, podendo transmitir e receber. Inclusive eu ia para o rádio para fazer contato com eles, não deixava eles ao léu. Eu mantive o contato com eles e mantenho até hoje. Bom, então essa é a minha parte de telegrafia. SSB, CW, o que eu falei, o bate-papo. Também AM, eu gosto de AM, adoro AM. Eu vou no AM. O pessoal do AM é assim. Pô, estou precisando de uma válvula aqui que estourou. A mesma válvula, estou te mandando amanhã. Eles são assim. Isso é o espírito do arraimador. Entendeu? Esse é o espírito que a gente não pode perder. Mas a gente vai falar disso mais adiante. A PRS, eu também gosto. Eu sigo as sondas que todo dia são lançadas do aeroporto para a meteorologia. Essa sonda vai num balão e ela estoura. E pelo APRS você consegue verificar aonde ela cai. Muitas sondas caem a cerca de 30, 20 quilômetros daqui da minha casa. Muitas caem para cá. Eu não consegui ainda capturar nenhuma. É bom num pasto, né? Mas eu tenho dificuldade de locomoção. Então, isso aconteceu um acidente de voo livre comigo. E aí eu fiquei com a locomoção muito comprometida, né? Então, eu preciso às vezes de ajuda para fazer essas coisas. Mas isso é outro papo. Acontecimentos. Do ralho amadorismo que aconteceu na década de 80. O pai de um amigo meu precisava de um remédio para glaucoma que só tinha na França, na cidade de Lyon. E ele precisava desse remédio. Aqui no Brasil não tinha. Ele já tinha tentado entrar em contato com o Lyon. Não conseguia. Aí eu consegui um contato com o Lyon. Tinha uma direcional boa. Aí consegui. E o rapaz foi lá no hospital, informou. E ele mandou a receita. Então, conseguimos resolver o problema do remédio de glaucoma do pai de um amigo meu. Um outro amigo meu viajou para os Estados Unidos, naquela época que ele não tinha celular nem nada. E eu falei para ele, eu vou te achar lá. Eu sabia o telefone da casa que ele estava. E eu liguei. Eu falava no rádio, chamava. Um camarada do Texas me atendeu. Eu queria fazer a chamada de telefone. Eu expliquei para ele. Estou com um amigo aí nos Estados Unidos que queria fazer um contato com ele de telefone. A pessoa antigamente tinha o fone pet, né? Mesmo sem o fone pet, dá para conseguir eu falar com ele. Aí o camarada do Texas queria fazer a ligação. Eu falei, não, não, tranquilo. Ele estava em São Francisco, no bairro de Berkeley. É um bairro universitário. E aí ele estava lá na casa. Aí teve um dia que eu consegui. Num quarto dia eu consegui o contato com um camarada lá. E o cara falou, baixinho. Sabe o cara que não tem expressão para a voz, né? Parece uma voz de ventrílogo. Ele fica assim, tudo bem? Para você ser rádio amado, você acaba aprendendo a expor sua voz. A potencializar ela, a respiração. Tudo isso o radioamadurismo faz, ajuda em tudo. O radioamadurismo, para mim, é uma ciência. Porque você tem história. Você fala com o local, você vai querer saber onde é aquele local. É a geografia. Aí você, na geografia, falou com aquela cidade e tem uma história. Aí você vai querer saber da história. Aí você quer calcular uma antena? Você vai precisar de matemática. Você vai começar a pensar em física. Aí começa a trabalhar com matemática, física. Aí você quer apontar a antena. Aí você já precisa de pontos cardiais. Você começa a pensar em astronomia, localização. Aí você precisa de eletrônica. Pelo menos um básico ali, um soldado, um conector, vamos dizer. Então, até psicologia entra no radioamadurismo. Porque nós ligamos com pessoas. Entendeu? E às vezes, com essa pandemia, está todo mundo com... Às vezes, a flora... Nós estamos vivendo um Big Brother ao vivo. Estamos vivendo um Big Brother. Bom, continuando. Aí eu consegui, rapaz, um camarada lá em São Francisco. E o cara falou... E o cara falou a gente... São Francisco. Aí eu falando inglês com o cara, né? Meu pai ria, porque ele falava oito idiomas. E eu falava inglês e eu jogava mesmo, entendeu? Aí eu falei para o camarada... Preciso falar com um amigo meu, está no número e tal. Ele está em Berkeley. O cara falou... Estou em Berkeley. Aí o cara... Pô... Aí isso agora é o outro lado da história. Meu colega contando. Ele estava deitado no sofá. O telefone tocou. A amiga dele foi lá e atendeu o telefone. Uma chinesa. Descendente chinesa. Atendeu o telefone em inglês. Falou... Olha, Marcelo. Tem um telefone aqui para você. Mas é um americano. Aí ele falou... Amor, americano? Eu conheço nenhum americano. Estou aqui. Cara, ele falou que quando ele escutou a minha voz... E da minha mulher que é a minha mulher... Eu quero um batom. Eu quero um hostá. Começou a pedir para ele as coisas. Ele falou que ele sentiu a mão da pátria abraçando ele. Ele falou que ele estava totalmente aí. Mas estava bem. Estava num local legal. Mas estava num local estranho. Diferente. Idioma. Tudo mais, né? Então o cara fica meio apreensivo, né? Então quando ele sentiu... Me escutou lá... Ele hoje em dia fala isso para todo mundo. Quando ele me vê... Amigo de infância. Ele fala para todo mundo. E a minha estação... Para eu passar o cabo coaxial... O prédio criou uma confusão. Mas isso é um papo também... Bom para outra hora. Mas eu vou só contar uma partezinha dessa história. Meu filho estava numa festa de aniversário. Com um balão de gás. Ele era pequenininho. E aí eu olhei aquele balão de gás. Cara, eu falei... Pô, eu tenho uma ideia. Eu queria passar o cabo coaxial. O prédio autorizou. Mas falou... Olha, só não pode ter cabo externo. E não tinha área interna no prédio. E eu estava... A minha única esperança era passar pelo cabo da antena coletiva. Que tinha um booster lá. Com certeza eu ia dar TV no prédio. Aí eu pensei... Pensei... E tinha um exaustor no lavabo. Tinha um lavabo lá na sala. E aí eu pensei no exaustor. Era uma sucção. Eu botava a mão. Aquela sucção. Aí eu... Beleza. Eu peguei o balão dele, cara. Peguei e chamei o rapaz. Um amigo meu. Que fazia lá no testão do prédio. Aí... Pô, cara. Dá para subir lá na sala do exaustor. Eu vou mandar um balão com uma corda. Com uma linha. E você... Porque essa tubulação... Ela ia na vertical. Mas ela também andava nos andares. Na horizontal. Ou seja, no meu andar. Ela andava na horizontal. E depois, quando ela pegava o meio da escada. Ela ia no ducto. Então eu peguei esse balão de gás. E botei por aquele buraco. Soltei. Abri aquela... Aquela escotilha, né? Abri. Botei o balão de gás lá. E saí dando linha. O exaustor sugando. Aí daqui a pouco o cara... Ah! Chegou aqui! Aí eu... Beleza! Amarra aí! Aí eu fui pegar o cabo coaxial. Já tinha tudo no esquema. Amarrei o cabo coaxial. Ele puxou. Só que quando ele puxou na horizontal. Ele travou naquelas emendas, né? Travou aí. Travou. Eu... Pera aí. Aí busquei de volta. E o que eu fiz? Dobrei o cabo coaxial. Deixei um metro lá. Dobrei ele. Fiei. E o cabo coaxial chegou lá em cima. Foi uma maravilha. Aí foi quando eu botei essa antena. Eu pude falar com o mundo inteiro. Aí eu me apaixonei pela telegrafia. Conteste. No meu QRZ. PY-A-X. Tem fotos lá. Inclusive eu botei. Era WC. Era CW no WC. Então o meu curso. Inclusive eu falo. Olha. Por que você não faz o treino de CW no WC? Os 10 minutos que você perde ali no WC. É os 10 minutos que eu preciso de você. Para fazer as cultas de CW todo dia. Não adianta você estudar muito em um dia. E pouco no outro. Ok? Em Abrão Alívio. Ah. Naquela época. Eu com aquela direcional de quatro elementos. A gente ia lá na. Seu maló a gente comprava. O cara pegava a direcional. Te dava na mão. Te botava no carro e ia embora. Aí nessa época. Tinha um satélite. Que passava russo. E ele passava chamando CQ. CQ. E esse. Eu e meu amigo. A gente começou já a tirar um prefeito de. De rádio amador. Mas se a gente foi pirata também. Quem não foi. Quem falar aí que não foi. Tá mentindo. Porque todo mundo já deu uma pirata errada. Isso é uma coisa que. Infelizmente. Felizmente. A gente faz. Porque a gente quer. Aprender. Eu não consigo ficar só a rádio escuta. Eu não consigo ser um SWL. Eu. Eu preciso transmitir. No final aqui. No último. Ainda não entrei. Não no primeiro tópico. Mas no décimo quinto tópico aqui. Eu vou falar para vocês. O que é o meu plano agora. Meu último. Meu último. Estudo. No qual eu estou. Me concentrando. Desde. Mais ou menos. Janeiro. Eu falo em satélite. Desde essa época. Porque o satélite passava lá. E ele passava. Chamando o CQ. E depois ele parava. E a gente batia o nosso prefixo. E ele repetia o nosso prefixo. E dava ok. E continuava chamando. Três. Três CQs. E parava. Eu acho que ele dava o prefixo também. Era número. Aí ele parava. E aí. Quando chegava na União Soviética. Ele soltava aquilo tudo. Para eles lá. E eles pagavam o cartão para a gente. E era via burô. E eu recebi. Recebi muitos cartões. Eu tinha tantas caixas de cartão. Mas você vai se mudando. A vida muda. É criança. Você tem família. É constituição. Tem época que você está mais ativo no rádio. Tem época que você está menos ativo no rádio. Mas você tem sempre essa sementinha do rádio aí. E agora o último contato que eu tive. Foi na expedição de Abrolhos. Um amigo nosso. Foi só para fazer estratégia. Eu fui só para fazer telegrafia. E tinha o pessoal do SSB. Aí me convidaram. Eu fui. Cadeirante. E aí. Pô. Fui o segundo cadeirante a morar lá. Eu morei em Abrolhos. Sete dias. A primeira noite eu não consegui dormir. De tão excitado. E sabe. Eu olhava o farol rodando. Cara. Aquilo ali é um paraíso. Pô. É um espetáculo. Ali é papo para outra conversa aqui com vocês. Mas ali eu vi um camarada fazendo estratégia. E ele fazia toda hora. Eu falei. Tá maneiro. Pô. Tu está fazendo estratégia. É cara. Toda hora passa o satélite. E eles querem o grid. Porque o que interessa para o satélite. É o VUCC. É um diploma. Que depois eu vou estar falando para vocês aqui mesmo. Tá bom. Mas vamos começar então a palestra. Eu vou dar um. Uma soltada aqui no PTT. Só para ver se está tudo ok. Claro que vai sair daqui hoje um satelheiro. Ao menos um. A porta de entrada do radiomadorismo é a classe C. Então o pessoal pensa na classe C. Aquela antena monstruosa para 80 metros. O cara não tem espaço. Aí o cara vai para o VHF. Mas o cara chega no VHF faz repetidora. Então ele começa a fazer repetidora. Contato com os amigos. Bons contatos e tudo. Não vou falar nada de ruim das repetidoras. Porque todo mundo sabe o que acontece. Mas aí o cara passa para o pontaponte. Mas ele fica muito naquele papo entre ele ali e o amigo dele. Que é legal também. Evolui também muita coisa. Mas é legal. Mas tem uma coisa que o pessoal ainda não se tocou. Na hora de você pedir a sua licença da estação. Você tem um quadradinho minúsculo. Lá embaixo. Que diz solicitação para operação via satélite. Aquilo ali. Acho que 99% das pessoas não veem aquilo. Ou se veem e falam. Acho que eu nunca vou operar as navias de satélite. E o cara preenche aquilo tudo. Faz o pedido prefixo dele. Só que você precisa ter o satélite. Esse negócio de estação terrena. Isso não é obrigatório para satélite. Estação terrena. Eu até me metendo em outro assunto. Que não é o meu tão burocrático. Ou legislativo. Vamos dizer assim. É a minha parte mais operacional. A estação terrena. São estações que ficavam terrestres. Controlando os satélites. Então isso é papo para outra pessoa explicar. Não. Então vamos lá. O satélite é muito fácil de operar. É muito barato de fazer. Olha. Eu comprei um equipamento. Numa casa dessas. Que vendem pela internet. Por 100 reais. Eu comprei um equipamento. Um balfame. Comprei. Eu fiz a antena sair. Até com o Mário. Que está aí. Para ir para a edição de Alfa e Juliette Brava. Eu saí com ele para comprar as varetas. De solda. Pode ser a de cobreada. Com latão por dentro. Ela vai ficar enferrujada. Mas não perde a funcionabilidade. Pode ser de alumínio. Pode ser de aço. De que você quiser fazer. Tá bom. Mas vamos falar então. Dos satélites. Antes de a gente falar das antenas. Agora eu vou para o passo. Número um. Da nossa. Reunião aqui. Os satélites. Os satélites. Chamados de LEO. Low Earth Orbiter. Ou seja. Órbita terrestre baixa. Tá. Esses satélites. São de órbitas baixas. Tá. Eles passam. A 26 mil quilômetros por hora. Tá ok. Eles estão. A maior altitude. De 500 quilômetros. Ok. É. É como um carro de Fórmula 1. Você está aqui. No meio da arquibancada. O carro vem de lá. Correndo. Escuta aquele barulho. Embaixando. De repente. Vem aquele barulho. De ensurdecedor. E ele passa. Um. 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 Ele meio que faz até um. 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 Você sente. Isso aí é uma onda. Também. Como a nossa onda eletromagnética. Só que uma outra frequência. É a frequência auditiva. Nós estamos falando de onda eletromagnética de uma faixa de banda que não é auditiva. nem invisível. Se fosse que a gente tivesse um óculos e pudesse enxergar as outras eletromagnéticas. Eu acho que a gente não iria enxergar nada na nossa frente. A gente iria ficar preto. Tá ok. Então esses satélites de órbita baixas. São os primeiros satélites para a gente começar a trabalhar os satélites. Tá. Eu vou explicar tudo direitinho para vocês. O radinho. Todo mundo aí. Você dá uma olhada na tua estação. Vê se você não tem um rádio, um Balfeng, ou um Yuxung, ou um FT-60, ou um FT-4, que saiu agora. E a ESO lançou um rádio agora para brigar com o Balfeng. Para brigar não. Para fazer frente. E está a 70 dólares o rádio. Para o americano é 70 reais. Para a gente, infelizmente, não. Mas então o que acontece? O camarada, você tem um Balfengzinho aí. Beleza. Você já está com o caminho quase todo andado. Você vai na sua sucata lá. Você tem fio rígido. Você pega uma madeira, um tubo de água. Tá. E é com essa sucata que você vai fazer a tua antena. E é muito fácil. Eu vou te explicar a conexão. Como é feita. Tudo direitinho. Vou te falar hoje aqui. Então os três satélites principais que a gente utiliza de FM. É o AO-91. O AO-92. E o vovô FO-50. Não chame ele de vovô. Porque o vovô vai longe. Tá. Eu consegui meu recorde particular com ele. Trabalhei em treinidade a Tobago com ele. É incrível esse satélite. Tá ok? Ele sofre a atração da Terra também. Tá. Esse satélite não tem como se recolocar na atmosfera. Tá. A atração da Terra é grande. Ou seja, uma hora ou outra esse satélite FO-50 daqui a pouco. Ele já está com, não sei quantas, 53 mil órbitas. A cada órbita é cada rodada que ele dá em volta da Terra. Tá ok, pessoal? Então vamos continuando. Tem satélite de SSB e de telegrafia também. Tá ok? Tem um satélite de SSB e CW, o Alfa Oscar 7. Ele é um satélite muito bacana. Porque ele é muito elevado. Ele está a 15 mil metros de altitude. Então a passagem dele demora 25 minutos. Entendeu? Às vezes até pode acontecer dele ficar mais tempo. Tá. A passagem durar mais. Esses outros satélites, as passagens são curtas. São de 15 minutos. Então são passagens curtas. Então os outros satélites de SSB e telegrafia, FO-29, a família do X, W, 2, tem o A, B, C, D, F. Tem o CAS-4A e o B. Todo mundo que começa no satélite de FM, ele começa no satélite de FM, vai trabalhando as estações. Você vai trabalhando a Argentina, Uruguai, Paraguai. Tudo via satélite, você vai conhecendo as pessoas que já estão operando o satélite. Você com o tempo vai pegando a mão ali no satélite. O satélite é um repetidor. Entendeu? Mas ele é um transponder. Linear. Por quê? Porque ele vai de uma banda para outra. Ele sobe... Esse AO-91 e o AO-92, ele sobe em UHF. E desce em VHF. O SO-50, ele sobe em VHF e desce em UHF. O SO-50, o efeito Doppler dele é no teu RX. Entendeu? Conforme você... Aí você tem cinco frequências que você coloca no seu rádio. Você... Eu vou passar depois o mapa de frequência para vocês. Cinco frequências que você tem. A frequência é 1, 2, 3, 4, 5. Você botou lá no teu ball fake. 1, 2, 3, 4, 5. Aí o satélite, quando ele está saindo lá, 0,5, 0,4, você está na frequência 1. Quando ele estiver... Você sabe onde é a frequência do meio. Eu tenho um softwarezinho para o celular que eu também vou falar sobre ele já já. Quando ele já estiver no meio, entre o ponto mais elevado e o ponto menos elevado, onde ele saiu, aí você já troca para o número 2. Quando ele estiver no ponto mais alto, você já está na 3. Passou daquele ponto, já está na metade do final, você já está na 4. Quando está no final, você está na quinta frequência. Ou seja, é muito simples. Esse AO-91 e AO-92. Por quê? Porque você vai escutar ele sempre. O que pode acontecer é você estar na frequência errada e não sair. Ok? O SO-50 é o contrário. Você vai sempre sair. Por isso que você tem que escutar e escutar e escutar muito quando você começa o satélite. Você tem que escutar muito as pessoas operando, vendo como é o tráfego. O tráfego não é passar o sinal 5-9. Todo mundo faz isso aqui no Brasil. 5-9. Até eu faço. Mas o certo é passar o grid. GG-87. Que é o que vale. Para o satélite é o que vale. Tá bom? É o grid. GG-87. É o meu grid aqui. Tá bom? Então, é isso que eu estava falando. Vamos agora passar para o número 2. Que é o sempre escutar. Você tem que ter um local com uma boa visada. O Balfeng, ele nos grandes centros, ele não funciona bem. Ele tem um problema na recepção que ele trava. Quando entra um sinal muito forte, ele meio que... O squelch dele trava. Você tem que deixar o squelch aberto. Tá? Para operar satélite. É chiadeira mesmo. Tá? Então, é isso. A IAESO lançou esse FT-4 ou 4-6, eu não lembro. Tá? O FT-60 é o melhor deles para fazer satélite. Tá? Tem que ser dual, né? V e U. E tem que ser operar, fazer o crossband. Entre uma banda e outra. Essa foi minha número 3. Ok? Vou passar aqui para a número 4. Que é falar para vocês sobre a anotação do log. Isso é uma legislação. Tá? Não é uma ética. Não é nada. Isso faz parte da legislação. Você anotar todo o contato que você faz. Inclusive, esse contato que nós estamos fazendo aqui no Ecolink. Você tem que anotar num log. Nem que seja de papel. Eu tenho log. Eu tenho os dois. Eu tenho log de papel. Porque, às vezes, eu não quero ligar o computador. Vou fazer só um contatinho. Agora, por exemplo, o computador está desligado. Mas eu estou anotando as estações. O nosso amigo Ribeiro até comentou. O Tony vai anotar. Ele que vai anotar os previdos. Ele já chutou lá a bola aqui para mim. Eu acarrei essa bola. Entendeu? Eu vou anotar. Por quê? Porque a gente está dando um chiado aqui. Não sei se é algum tempo. Alguma coisa assim. Não sei se eu tenho que dar um break. Mas eu vou continuar falando. Olha, o mais interessante de você anotar isso tudo num papel, no log. A Labre até tem disponível. Eles voltaram a fabricar isso para vender. Vem um adesivinho. Vem um log de caderno. É legal você anotar ali. Depois você passa para o computador. Ou alguém depois, quando você já foi. Seu neto olha aquele ali. Caramba, era do vovô. Pô, também sou radiomandor. Pera aí que eu vou anotar isso tudo aqui dele. Aí ele passa. Eu tenho recebido contato de 1989, cara. Como é que eu posso receber um contato dessa data? Eu tenho recebido. Ou seja, quanto mais plataformas de guardar o teu contato você tiver, além do teu backup, é melhor. Eu vou falar algumas aqui. O QRZ é uma delas. Você tem que estar registrado no QRZ. Você tem que estar registrado no QRZ-CQ. Você tem que estar registrado no ClubLog. Você tem que estar cadastrado no HRD-Log. Você tem que estar cadastrado no E-Q-S-L. E você tem que estar no mais importante hoje em dia. O que mais é sério. Não que os outros não sejam. Mas o que é mais, assim, utilizado no mundo inteiro. O padrão é o L-O-P-W. Por quê? Porque ele é da ARRL. Vocês já devem ter escutado no D-X-C-C. É onde todo mundo quer o D-X-C-C. O radioamador. Muitos não querem. Beleza. Não pega. Entendeu? Não pega o certificado. Mas são 100 contatos por banda. Você conseguindo 100 contatos em 10 metros, em 20 metros, você tem o D-X-C-C daquela banda. Está legal? Isso é legal. Isso aí é nível de elevação. É uma coisa assim, meio que coisinha. O E-QSL, ele não é muito confiável na comunidade radioamadorística. Até muita gente não aceita ele. Mas eu uso ele porque eu gosto do cartão QSL que ele faz. é bonitinho, bacaninha. O E-QSL, o que acontece? Se você mandar uma confirmação para mim que fez um contato em 160 metros, eu, se não for honesto, eu posso chegar. Pô, beleza. O cara mandou 160 metros, eu vou confirmar. Aí eu posso confirmar esse contato. Entendeu? Ele não casa sem você ver, como os outros. Os outros, é pelo tempo. Você tem 5 minutos a mais, 5 minutos a menos. Se você logar o teu horário ali, 5 minutos, 6 minutos a mais ou a menos do que o outro logou, não confirma aquele contato. Tá bom? Então, os outros têm isso. E não tem como você ver o que o cara colocou. Não tem como você fazer isso. Ah, o E-QSL você tem. Primeiro vem lá para você aprovar ou não. Eu vejo muita gente negando. Eu achei legal isso. Eu, inclusive, tenho um vídeo explicando como retirar do QRZ. Às vezes o pessoal tem muito contato no QRZ e não tem nos outros. Porque foi o primeiro, né? Que todo mundo começou no QRZ, no log. E aí não tem nos outros. Mas eu tenho uma maneira de tirar sem você precisar de assinar. Porque todos esses sites, essas plataformas, são obrigadas a te fornecer o teu backup. Você tem esse direito. É uma informação sua. Eles não podem reter isso e cobrar para te dar isso. Chegar não. Só te dou essa informação. Até tem uma pequena lógica. Porque os caras mantêm um supercomputador para armazenar. Imagina quantos arquivos eles têm guardado lá. Imagina o YouTube, quantos vídeos ele tem lá guardado, né? Bom, então eu ainda estou aqui na minha número 4. Então eu queria falar sobre os logs, que é obrigatório por lei. Já falei sobre os obstáculos para você quando for operar satélite. O melhor é você ter um local aberto. Você pode fazer da janela do seu apartamento também. Mas você sabe que você só vai ter uma parte do satélite. Mas tem muita gente que faz isso. Ele trabalha só aquela partezinha, só aquela janela. Uma pequena janela do satélite, ele trabalha, faz o contato 2, 3, perfeito. Está feliz da vida. Tem dia que você sai brabo do rádio. Eu costumo dizer que o rádio tem dois botões. O liga, desliga e o VFO. Se o papo não te agradou, mete o dedo no VFO. Se você ficou bolado, você apaga o rádio e vai dormir. Amanhã você acorda bem e vai resolver o que você tem que resolver. É melhor assim do que até queimar o rádio ou falar alguma coisa que não deve no rádio. Perder todo esse teu... Bom, não sei. Então obstáculos é o que eu queria falar sobre os satélites. Você pode operar com uma antena omnidirecional. A antena omnidirecional é uma antena que irradia 360 graus. As famosas verticais. Você pode operar o satélite com uma vertical? Você pode. Você pode pegar o teu balfengue e com o teu balfengue você pode operar o satélite. Você pode sair no satélite com o balfengue. Depois de você escutar bem, você pegar a manha, você consegue com o teu balfengue fazer um, dois contatos. Acho que você não vai fazer aqueles contatões. Mas quando o satélite estiver bem assim próximo, mais próximo de você, às vezes a pessoa acha que... Ah, porque o satélite vai passar em cima do meu coco, vai ser ótimo. Sabe o que acontece? Às vezes a antena do satélite está lá para cima, para o espaço. Aí tu não pega nada. E o satélite não precisa de muita potência. Ele com pouca potência... Eu trabalho com dois watts e meio do balfengue, três, às vezes, quando ele está com oito volts. Mas na maioria das vezes ele já está lá com sete, sete e meio, seis. E eu faço contato com o mundo inteiro. Entendeu? Eu vi a satélite FM com um balfengzinho. Aí você vai melhorando a antena, né? Você começa com uma antena simples. Aí depois você... Eu vou falar sobre a antena já já. Ainda não está nesse... Estou falando sobre aqui os tipos de obstáculos. A antena omnidirecional no teu radinho lá, na tua casa, dentro, sentadinho. Tem pessoas que defendem. Fala, não, você tem que operar o satélite lá fora, na mão mesmo. Eles dizem que a operação satélite é legal, isso mesmo. Tem que o HTzinho lá para fora, como eu faço. Eu opero lá fora com o balfengue. Quando está chovendo, tem que ficar na minha. Mas você sabe que o HF, ele é muito bom. Ele passa pela parede. O VHF, não. Entendeu? Então, o que acontece? Eu vou ali para um local que eu tenho uma varanda com telhado e eu passo pela varanda. Eu aponto para a telha e eu vou embora. Eu faço contato com o satélite, cara. Eu não perco. Teve um amigo nosso agora, PS7 Juliette Novembro, o Joca. Ele foi embarcar de repente, cara. O cara foi para o Paraná e de repente, vai ter que embarcar. O cara embarcou. E o cara levou um HT. O cara não era bom. E o cara levou o HT. Aí, quando ele estava meio de folga lá, ele dava uma fugidinha lá no deck. E ele combinou comigo na hora da saída, pelo satélite. Ele, Tony, eu estou sendo embarcado agora. Eu vou te contar. Cara, eu não sabia nem o que que era. Ele não falou embarcado. Tony, anota o telefone da minha esposa. Foi isso que ele fez. Eu estava falando, anota o telefone da minha esposa. Ele me passou o telefone pelo satélite. Eu anotei. Gravei, né? Porque a gente grava. A passagem é melhor, né? Não dá tempo de você anotar. Eu costumo filmar até. Eu filmo... Vou falar sobre o software, que é muito fácil de você obter. E o software só precisa de um. Não tem papo mais. É aquele ali. Faz tudo o que você precisa. Você vai ver a ISS passando na tua cabeça. Mas eu ainda não cheguei lá. Estou ainda no número 5. No meu artigo 5 aqui. Então, ele viajou, cara. Ele entrou nesse navio, passou o telefone da minha esposa. Eu não entendi, né? Aí eu estou vendo lá o pessoal. Não, porque o Joca vai fazer contato aí com a gente aí. Mas o grid lá, o grid molhado, que a gente chama, é o grid no mapa. O grid no mapa é um grid super... Pô, onde tu vai arrumar um cara que esteja naquele local mesmo, naquele... Que você possa falar com ele. Não é todo dia, né? Então, ele foi embora. Aí, todo dia, eu tentava lá. E um dia, eu falei... Ele, Tony... Aí, todo mundo já sabia, né? O pessoal parou. Deu preferência a ele. Ele, Tony, avisa a minha esposa que eu embarquei. Mas está tudo bem. Vou ficar até dia tal. E eu vou mandando um recado por você, por favor. E eu gravando isso. Aí, papai, beleza. Pode deixar. Eu vou mandar para ela. Aí, eu ligava para ela. Olha, vou passar a mensagem. Aí, eu mandava pelo zap. Mandava para ela. Ela, muito obrigado. Agradecia lá. Aí, depois, o filho dele mandava o recado, né? Papai, papai está bem? Enquanto o papai volta? Aí, eu mandava. Aí, quando eu conseguia trabalhar. Olha, teu filho... Eu esqueci o nome dele. Perguntou como você está. Não, avisa ele que está tudo bem. Eu vou voltar. Eu fiquei falando com ele. Uns cinco dias que ele ficou embarcado. A bateria dele acabou lá. E aí, ele parou com a atividade dele do satélite. Ou seja, o satélite funciona também em emergência. Esses satélites que eu estou falando, a órbita dele é elíptica. Ele vai fazendo um S, tá? Então, por exemplo, às vezes eu pego um satélite passando por oeste. Depois, eu pego outro satélite passando por leste. Entendeu? Então, eu tenho isso. Eles vão fazendo isso. Eles vão fazendo a órbita elíptica. Tem um satélite que é o LAPAM. Ele faz uma órbita no Equador. Mas ele orbita a Terra fixamente ali no Equador. Ele vai girando ali em torno da Terra no Equador. No eixo dela. Temos satélites geoestacionários. Que depois eu vou falar sobre isso. Vamos, então, continuando aqui. É muito fácil de você fazer. É baixo custo a antena. Já falei para vocês. Eu fiz a antena com o Mário. Saiu R$18 a antena. Cinco varetas de cobre de um metro. Um tubo de PVC que eu tinha aqui em casa. Duas barras sindal. Aquela barrinha de emendar fio sindal. Você descasca ela. Dois parafusos de uma polegada. O que você vai fazer? Você vai medir aquele cano. Você vai botar os elementos. E vai fazer uma moxon. É meio que assim figurativo. Desculpa aqui, mas eu tenho um esquema para vocês. Eu vou deixar meu celular para vocês entrarem em contato comigo pelo WhatsApp. E aí vocês podem estar me pedindo material, as frequências. Eu vou estar passando isso tudo para vocês. Tá ok? Podem anotar por favor. Vou passar o celular já. É 021-984-97-6059. 021-984-97-6059. Tá bom? Podem me mandar WhatsApp que eu terei o imenso prazer de responder vocês. Tá ok? Falando sobre a antena. O local onde você vai conectar é muito simples. São dois parafusos com a barra sindal. Essa barra sindal vai conectar o arame que você comprou e vai conectar o parafuso. Por dentro do tubo, você vai fazer um buraco ali no tubo maior. Você vai colocar um terminal no teu fio do coaxial, no central e na malha. Olha, não tem positivo e negativo na onda eletromagnética não. Então, é o fio do central e a malha. Não é o positivo e negativo. Porque isso inverte. Fica invertindo para poder gerar o campo magnético. Assunto para outra história. Então, vamos lá. A gente está mesmo na física, né, galera? Então, agora a gente está... Estamos entrando na parte construtiva, eletrônica. Agora você vai falar em arquitetura. Você vai ter que dobrar. Você vai ter que medir a antena. Então, você vai trabalhar essa parte tua do teu potencial, né? É de muito baixo custo isso, tá? Sai o rádio 100 reais. A antena foi 18. Ou seja, 118 reais você tem a alegria aí para muito tempo, cara. É um barato. Tem satélite entrando novo. Tem gente lançando satélite. Tem gente fazendo satélite. Cara, o Brasil está fazendo isso. Vamos chegar lá. Você tem que, quando estiver operando satélite, o legal, é você chamar alguém específico. Entendeu? Você copiar o prefixo de alguém e repetir especificamente para aquele camarada lá. Porque você fazendo isso, na ética operacional, ninguém vai te dar uma tesourada. Não vai... Por exemplo, você chamou o cara. O cara sobremodula ele e fica te chamando. Você tem que ignorar esse, não dar assunto para ele, mas também fica quieto. Você chamou aquele outro, aí você chama aquele outro de novo. Se ele fizer isso de novo, tudo bem. Você mantém, chama ele de novo. Ou você fala, colega, só um minutinho, tu chamou a situação, já vou te atender, educadamente. Numa boa, assim acontece. Porque dá para todo mundo falar. Mas tem que ser meio que coordenadinho ali na roda. Entendeu? Se não entrar no eixo a rodada, aí complica tudo. É que nem aqui. Então, a potência não precisa ser exagerada. Chamar alguém específico. Eu já falei que é como repetidor. O site, muito importante para vocês entrarem, é um grupo formado pelo Papa Tango 9 Bravo Mike e outros colegas. O Papa Tango 9 Bravo Mike é o Gustavo. Ele é o presidente da Arsatica. Alfa Romeu Sierra Charlie Tango. Ar-Satica. Alfa Romeu Sierra Alpha Charlie Tango. www.arsatica.gov. Entrou lá no site. Vai estar tudo isso aí. Melhor até, porque vai estar tudo escritinho lá para você ler, reler. Entendeu? Muito, muito, muito tranquilo. Agora eu vou falar sobre os tipos Simplex, Halt Simplex e Full Duplex. Para você operar satélite, a melhor maneira é você operar Full Duplex. Porque você transmite e você escuta o satélite, porque você está transmitindo em VHS. Lá no satélite. O satélite vai te retransmitir em UHS. Então, você vai ouvir a tua transmissão. Ao vivo, não tem delay. Você vai ouvir a tua transmissão. Aí você sabe que você está chegando, atracando o satélite. Você está com a antena na mão ali, você até gira. Você vê lá, pô, é bom, gostoso. Isso pra caramba. Eu tive esse prazer. Cara, é muito bom. É muito bom. Então, o melhor é que você faça o Full Duplex. Porque aí você tem certeza que você chegou no satélite. Mas, às vezes, não tem condições de fazer o Full Duplex. Eu faço só a operação normal, tá? Halt Duplex. Como é a operação Simplex? É essa que eu estou fazendo agora, no momento. É de um sentido único. Ou de uma rádio. A rádio é melhor o exemplo. A rádio, ela faz uma operação Simplex. Porque você não fala com a rádio. Só a rádio. Vocês vão conseguir falar comigo. Por isso que eu tirei o meu da reta. Então, o Simplex, a rádio, ela vai estar falando lá. Isso é um sistema Simplex. Como é o sistema Halt Duplex? É o sistema do rádio. Você fala, fala, fala. Soltou. Ele vai lá, aperta. Fala, fala, fala. Cada um fala uma vez. Esse é o Halt Duplex. Tá ok, pessoal? E o Full Duplex? Acabei de falar. É aquele que você fala e você se escuta. Esse, sim, é o Full Duplex. Bom, já estou no número 7 da minha palestra. Ok? Virando aqui. Número 8. Eu acabei misturando com o número 7. Falei sobre a ASATIC. Você não só tem satélite de comunicação. Você tem satélite de APRS. Você tem satélite de telemetria de dados. Onde você capta tudo do satélite. Quanto ele tem de bateria. Qual é a temperatura que ele está operando. A velocidade dele no momento. A órbita dele. Você tem várias informações muito legais. Que você pode pegar sobre telemetria de dados. Eu não faço. Eu faço... Não, eu também não faço aqui, não. Imagens meteorológicas. Isso é um barato. Tem um colega nosso que é fera. É uma anteninha bacana. Toda curvadinha. Já viu aquela antena? É pequenininha. Ela vem rodando assim. Parece que você vem rodando o arame. Parece que você pega um arame e vai rodando ele assim. E em cima é 90 graus. Em cima e 90 graus embaixo. E você alimenta ali com os quatro pontos dela. Muito bacana. Essa antena é uma antena para meteorologia. Tem o satélite NOA. O GOS. Tem o Meteor. Tem vários satélites de meteorologia. O colega nosso é especialista nisso. Ele bota cada foto do planeta. Foto da Terra. Foto do tempo. Do clima. O cara bota para a gente toda vez. Nós temos um grupo. Futuros satelheiros. Inclusive se vocês quiserem. Podem me mandar pelo zap. E eu vou colocar vocês no grupo. E lá vocês também vão ter um apoio lá de maior galera. O Gustavão Papato Sangonove Bravo Maio. Que é o nosso presidente lá. Gente finíssima. O grupo foi fundado em 17 de 5 de 2015. Ele tem também o apoio do CDR Grupo. O presidente do CDR é o Billy. P-Y-1 é CDR? Parece que é. É C-P-Y-1. Eu sempre confundo o prefixo do Billy. Eu sempre confundo o prefixo do Billy. Mas é um camarada super maneiro. Super gente boa. Cara fera. Ok. Esse foi o item número 8. Vamos ao item número 9. Nós temos nano satélites. Agora os satélites estão diminuindo. Estão ficando pequenininhos. Cabe na palma da tua mão. As curiosidades sobre esses satélites. Muito legal. Ele é feito na impressora 3D. E eles colocam as placas lá. E eles já sabem que os elétrons, a energia cósmica do Sol emanada na Terra, os elétrons, que são lá uma explosão muito grande, pegam os satélites direto. Então danifica muito os satélites. Então eles já conseguiram ver qual é o tipo de equipamento que protege, qual que não, desses raios que chegam lá sem a filtragem, com menos filtragem da nossa atmosfera. Então realmente eles são bombardeados lá. Eu ficava pensando como um astronauta consegue sair na Lua com aquela roupa e andar ali com um jeep cheiro aqui. Porque naquela época, cara, eu não fico assim pensando com aquela roupa, a quantidade de átomos que ultrapassa a gente lá é muito grande. Eu acho que a roupa tinha que ser de, tipo o raio-x, né? A onda é tão pequena, é molecular, né? Então eu acho que a roupa do cara tinha que ter um metro de chumbo para ele andar lá. Bom, mas anyway, vamos parar um pouco com essa viagem. Como é feito os ajustes das órbitas? A Terra tem a força gravitacional da Terra, ela puxa os elementos para ela. E onde caem esses elementos? Pô, eu nunca vi cair um aqui no meu quintal nem nada. O pessoal, ele projeta já meio que ou o foguete que levou, ou o próprio satélite, a época que ele vai sair. Eles já programam ele para que ele caia num local, num oceano pacífico. Tem um local, é um local imenso, não é um localzinho de 10 quilômetros. É um local muito grande, que eles colocam ali para cair. Inclusive a navegação conhece, sabe? O nosso amigo Sérgio é da navegação. Papa Yankee 1, papa, papa, representando o Papa Yankee 1, alfa, alfa aí do RJ. Ele está presente. Ele é bom na navegação, o cara é fera. Então, ali tem um local ali que é para esse lance lá. Então é legal, seria legal pegar um satélite, fazer um mergulho. Pegar um satélite é bacana, né? Porque realmente é uma tecnologia muito bacana. E o foguete, eles pegam carona. As universidades, a universidade aqui de Florianópolis, ela lançou o Floripasat. Inclusive, todos esses satélites têm beacon, tá? Você pode procurar o beacon deles. Eu vou mandar para vocês isso também. O beacon desses satélites, você tem a telegrafia. Quem quer treinar a telegrafia? Pô, ali é o próprio cheio. Mas ali a telegrafia é rápida, tá? Ela não é lenta não, é bem rapidona. Até para mim, eu fico... É número para caramba, é letra para caramba, é tudo emendado num outro. O negócio é doido ali, ó. O negócio é o seguinte. A XPSEX, vocês devem estar ouvindo falar, né? Que levou agora uma cápsula lá para a ISS, conseguiu se conectar com a ISS, né? Muito bacana. É uma iniciativa privada de um milionário, né? Ele quer fazer turismo espacial, né? A Soyuz é que ia lá na ISS, ajustar a órbita da ISS. A ISS, ela perde a órbita dela também, pela atração da gravidade da Terra. Então, tem época da Lua, né? De repente, quando ela está mais próxima da Terra ou mais longe, ou mais afastada da Terra, né? Ela faz uma... Ela tem uma... Até pelos oceanos, né? Aumenta as marés, né? Então, isso é um papo aí para outra vez também. A Estação Espacial Internacional é o sonho de todo satelheiro falar com a Estação Espacial Internacional. A gente consegue... Eu vou deixar isso para daqui a pouco, que ainda não é. Eu já estou na número 9, que é a curiosidade. A Soyuz... Então, como é que é feita a colocação... A recolocação da órbita dos satélites? Como é feita? Os satélites têm vários sistemas. Tipo, um impulsionador de pressão. Dá um... Dá um... Assim. E dá um impulsionamento de pressão. Tem outros tipos de impulsionamentos através de... Tipo, um foguinho de artifício, mas é um esquema lá que eles fazem como... Com elementos... Aí já entra a química. Falou, gente? Olha aí. Então, com elementos químicos, que onde você não tem oxigênio, você consegue... Você tem oxigênio lá, mas muito pouco. Você tem moléculas de oxigênio ali onde está no cinturão de Clark ali. Eles não estão no cinturão de Clark. Mais abaixo, como eles estão a 500 metros de... 500 quilômetros, desculpa. 500 quilômetros de altitude, eles têm partículas de ar lá. Então, isso vai batendo neles também, né? Então, para você ter uma ideia, a velocidade dela é 26 mil quilômetros por hora. Como eles fazem para se proteger dessa pancada, por exemplo? Eles fazem espaçamentos. Eles fazem uma camada de aço, ou material lá deles que é mais do que aço, né? Fazem um outro material, é enóbio, né? Enóbio. Eles fazem várias camadas. Porque ele pode passar a primeira, mas aí ele pede para não passar a segunda, a terceira. Eles fazem várias camadas, né? Lá na frente dela ali, que é feito. Tanto é que quando o astronauta sai, ele não vai lá na frente. Ele fica ali por trás, entendeu? Ele fica meio que vocês já devem ter olhado. Ele nunca vai lá para aquela parte da frente, porque ele pode ser atingido. Um parafuso só é suficiente para destruir a ISS. Um parafusinho. Uma doideza, né? Estação espacial. A Florepa Sate está fabricando satélite. Nós temos essa tecnologia aqui no Brasil. É nossa. Entra no site, dá uma olhada. Tem um vídeo lá de um garotão super empolgado, mostrando como é feito o satélite, como ele recoloca em óbito. O satélite cabe na mão dele. Ele segura o satélite na mão. Ele fala que essa placa aqui é para a radioamadora, olha. A gente separou. Ele liga o satélite, eles desligam o satélite. Eles podem monitorar o satélite. Afinal, o satélite é para isso, né? Tirar, mandar foto da terra, meteorologia, emergência. Você viu as tragédias que nós tivemos, as fotos de satélites, o estrago. Eles conseguem ver a plantação, inclusive até de drogas. Dá para ver no satélite. Eles conseguem identificar isso. Os Estados Unidos fazem muito isso, né? O satélite bolinha, eu nem vou comentar e acho que nem deve ser comentado. E existiu aí um pessoal aí com um grupo do satélite bolinha. Cara, isso aí já deu uma encrenca danada. Entendeu? Alguém conseguiu a frequência desse satélite. Trouxe essa frequência do satélite. Esse satélite já era um satélite militar americano. Aí entrou a FBI, entrou a Polícia Federal. Deu uma encrenca danada. Mas parece que os Estados Unidos já abandonou esse satélite porque viu que realmente a galera invadiu. Ele continua operando, mas eu acho isso aí que ninguém deve fazer, nem comentar isso aí fora parte. Tá bom? A gente tem impressoras 3D, né? Estou entrando aqui no número 10, tá? Da nossa reunião. São 20h51. Já tenho uns 5 minutos para falar. A IRR tem um programa, a Amateur Radio International Space Station. O que significa isso? Rádio Amador na Estação Espacial Internacional. A Amateur Radio International Space Station. É o Rádio Amador na Estação Espacial. A Estação Espacial, ela quer trazer para o jovem, para o aprendiz, para o novato, a empolgação que ela vai de falar com o astronauta, a tecnologia envolvida nisso. Aqui na minha cidade de Saquarema, os crianças ganharam o primeiro lugar na briga de robô. Essa tecnologia dessa briga de robô foi comprada pela NASA. E a NASA vai utilizar para os robôs dela que ela vai mandando para os outros planetas. Não é só mais, a gente está mandando para tudo quanto é planeta. Entendeu? E, de repente, não é mais o cachorrinho que vai mandar. Se for mandar um ser humano, vai mandar um casal para se reproduzir lá, ele vai se reproduzir lá. Olha a viagem, cara, olha a viagem. Ele vai se reproduzir lá, mas ele não pode saber que existe planeta Terra, que tem cerveja, que tem bagunça, que pode fazer isso, aquilo, aquilo. Se ele descobrir isso, ele vai falar, olha, eu quero voltar para lá, maluco. Eu não quero ficar aqui dentro e ir para onde planeta que tu vai, sei lá o que que é. Eu quero voltar. Vai virar o Dr. Smith. Dando uma relaxada na reunião. Voltando ao nosso assunto. Então, é isso aí. Afetam muito os raios cósmicos, né? A gente está falando sobre o projeto da ARISS, o Steven, que é meu amigo. Por que ele é meu amigo? Porque eu faço o Conteste. Radioamadorismo de competição. Eu já falei para vocês antes ali, né? Eu participo de tudo quanto é Conteste, cara. Então, Conteste, eu tenho... Se você botar W7 Conteste no teu Google, W7 Conteste, pede semanal. Vai ter lá anual, mensal, pede semanal. Ele vai te dar naquele final de semana o Conteste que tem. Aí você clica lá, ele vai te dar a regra do Conteste. E você vai no novembro, Mike Mike e vai. Eu tenho um tutorial no meu canal. Tenho um canal no YouTube. P-Y-U-A-X, radioamadorismo sem estresse. P-Y-U-A-X, radioamadorismo sem estresse. Lá tem playlists. Vocês vão na playlist. Tem lá a playlist sobre satélite. Tem playlist sobre antenas. Tem playlist sobre broadcast. Tem playlist sobre linear. Sobre válvula. Tem tudo lá. A-N. Tem um... Sabe? Eu divido tudo em playlists. Então ficou bem legal. Tem lá eu montando duas antenas fáceis de montar. Tem dois lá antenas. Eu acho que eu deveria numerar. Mas eu já comecei fazendo playlist. Eu deveria numerar. Uma vez eu fui num canal para configurar o Balfeng pelo programa do Shirt. Ali não aparece. Me dê uma pista aqui. Faltam seis minutos. Eu vou andar mais rápido. Então vamos para o número 11. O efeito Doppler. O famoso efeito Doppler. Todo mundo tem medo desse efeito Doppler danado. Mas é aquele sinal da Fórmula 1. É aquele som que eu falei. Você vai começar numa frequência. Você vai vindo, subindo. Você vai trabalhando. A frequência vai diminuindo. Você começa na frequência mais alta. E ele vai diminuindo a frequência. Vai passando o ciclo. Se você fizer de 5 em 5 kHz, colocar no teu Balfeng aí, no teu equipamento, no teu IAES, o Icon, o Kenwood. Ou seja, eu não estou fazendo propaganda de nenhuma marca. E nem discriminando nenhuma marca. Quem sou eu para isso? Eu já montei um rádio. Já montei um rádio. Mas eu não posso me meter num rádio que tem quatro estágios. de filtragens, de um monte de coisa para retirar certos harmônicos do que os outros. Então, quem sou eu para dizer isso? Então, o que eu estava falando? O som, né? O tal do efeito Doppler. Então, o efeito Doppler é isso. Começa na frequência alta e vai diminuindo. Está ok? É bem simples. Quando ele passa em cima da tua cabeça, não é a melhor passagem. Já falei, né? Quando ele está no final e no começo, são as melhores passagens. Por quê? Porque a onda de UHF e VHF, ela é reta. Então, você olhando a Terra redonda, me desculpe os terraplanistas, a Terra é redonda. Então, você nessa Terra redonda, a tua onda, ela vai até ali. Se você elevar, se você conseguir elevar, 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 tudo bem. Mas eu estou falando isso direto. O satélite, não. O satélite, ele vai passando. Ele vai estar em cima da tua cabeça, sabe com quantos graus? 45 graus. Entenderam isso, né? 45 graus que ele vai estar em cima da tua cabeça. Ele começa lá no zero. Por isso, você tem que conhecer a bússola. Você vai conhecer os pontos cardeais. Você tem que saber, pelo menos, onde é o norte. Você tem que saber que o Sol nasce a leste. Você tem que saber disso. Se pôr de frente para o Sol. Saber que ele nasce a leste. Se você não tiver uma bússola, você quer fazer satélite, você está na estrada, está com o teu radinho. Você fala, pô, vamos fazer esse satélite. Tocou o teu programinha aí que eu vou passar para vocês aqui. O bizu do programinha. Tá bom? Então, vamos continuando aqui. Tem satélite que ele tem um controle. Por exemplo, o SO50. Ele tem um controle. Por isso que você vai sempre transmitir ele. E ele vai sempre estar recebendo você. Porque ele tem esse controle AFC. Tá bom? É um controle de frequência. Que ele pega a tua frequência. E vai retransmitindo ela. Mas ele vai retransmitindo com o efeito doper. Tá bom? Os outros são o contrário. É na transmissão que vai o efeito doper. Então, você vai mudando a transmissão. Você a escuta na mesma frequência. Por exemplo, o Alfa Oscar 9-C1. Tá aqui, ó. Ele sobe em 4, 3, 5, 250. Tá? E ele desce em várias frequências. Aqui é o do meio. 1, 4, 5, 9, 6, 100. Tá? Você vai escutar ele sempre nessa frequência. 1, 4, 5, 9, 6, 100. Desculpa. Você vai sempre escutar ele nessa. Só que você vai transmitir 1, 4, 5, 250. Mas é mais pra cima. Eu peguei a frequência do meio. Pra poder colocar no log. Eu utilizo a frequência do meio. O Alfa Oscar 9-C2. 4, 3, 5, 350. Vai escutar ele 1, 4, 5, 8, 3, 80. Então, você já tem agora um dever de casa aí. Pra vocês escutarem. Anotem essa frequência. 1, 4, 5, 9, 60. 1, 4, 5, 8, 80. 1, 4, 5, 9, 80. Esse é o A85. É a velha surda. Ele perdeu a antena de recepção quando ele foi lançado. Então, a gente chama ele de velha surda. Quem falava por ele ganhava o diploma. Um amigo nosso dava o diploma. Eu recebia o diploma. Cara, gente boa. Papa Quebec 8 até o Xingu. Gente boa. A Sática também. Ele tá lá na diretoria. Tá bom? Gente fina. Esses satélites estão... Essa frequência você não vai ouvir muito. Tá? Mas o S050 é 4, 3, 6, 800. Aí você vem descendo. 4, 3, 6. Vai descendo sempre 5 quilômetros, tá? 4, 3, 6. 7, 95. 7, 90. 7, 85. 7, 80. São essas 5 frequências. Tá bom? Só que você precisa aí armazenar. Falta um minuto, né? Então, eu já falei aqui das frequências, né? Vamos falar agora sobre os programas. Que a gente tem. Número 12. Estou no número 12 aqui da minha palestra. E o ISS Detector. Pronto. Anota esse programa. ISS Detector. Você vai lá no Google Play. É barato. Ele é vendido. Tem R$13 o programa. Cara, mas você não vai precisar de outro programa. E depois você pode instalar, desinstalar ele. colocar, tem versão, o cara atualiza. Por exemplo, agora teve, está tendo o Starlink, né? É uma equipe, que eu não lembro de onde é, se é da Arábia, alguma coisa assim. Eles estão lançando, cara, eles lançam assim, de uma vez, 70 satélites pequenininhos. Em fileira. E você dá para ver, por esse programa aí, objetos, você vai lá procurar. A configuração dele é bem legal. Você vai lá na configuração, tem configuração de rádio amador. Aí você vai lá na configuração de rádio amador, clica na setinha, ele vai ter todos os satélites. Aí você vai botar esse que eu falei, a O91, a O92, a O50, você coloca lá, todas as passagens. Clica lá. E depois clica de volta. Aí ele vai calcular aquilo, inclusive ele calcula para várias semanas. É maneiro. Inclusive ele te dá a meteorologia. Eu sei quando vai fazer sol, quando vai fazer tempo nublado, eu sei por ele. E ele me dá também, quando a ISS vai passar e que vai ter luminosidade. Ele tem um olho lá e ele tem a magnitude. A magnitude, quanto maior for, mais visível será. Aí é bom passar na tua cabeça. No final de tarde, você vê aí a ISS passando. Cara, você vê até aquelas placas solares dela. E ela é iluminadona. Então, caramba, aquilo passando a 26 mil quilômetros por hora e tem gente lá em cima trabalhando. É demais. Tem um outro, Orbitron. Ele é muito bom, esse software. É já para o computador. O satélite também, como eu falei ali, eu pulei um negocinho ali. Eu estava falando do satélite de telemetria, lembra? De meteorologia, ou não, ou góis. Tem SSTV também. De vez em quando, a ISS transmite SSTV. É um 45800 a frequência que ela transmite. Cara, é muito forte. Dá para pegar com o balfe, com a anteninha de borracha. Eu pego com o celular. O programa também é molinho de baixar. O nome dele é Robote 36. Robote 36. R de Romeu, O de Oscar, B de Bravo, O de Oscar, T de Tango, 36. Robote 36. Esse programinha, ele decodifica vários tipos de SSTV. Ele deixa ele no automático. A ISS, quando ela está fazendo algum evento, ela começa a transmitir imagens de ISS. Eu tenho várias, cara. Depois que você me manda um zap aí, eu te passei o telefone. Pega esse zap, me manda, eu vou te mandar. Eu quero que tu vá ver. E te dão um diploma. Entendeu? Você pega a foto, manda para ele. Está com, assim, mais do que 80%, 70%, você ganha diploma. Tem várias. Tem diploma da Rússia. A ISS também tem uma parte da Rússia, né? Então, tem diploma russo. Aí, o russo pede três fotos. Tu manda lá três fotos, queres te mandar um diploma. Pô, vem um diploma bonitão com o desenho da ISS. Vem digital, você quiser imprimir ou não. E a própria Arsatik também, ela tem, é uma equipe polonesa que faz esse controle do diploma de hoje. A Arsatik com o Steven. Inclusive, a Arsatik, a A-R-I-S-S, a Amateur Radio International Station, ele tem um programa, que eu estava falando, para trazer para a escola, as crianças, para motivar a nova geração. Porque a gente fala assim, ah, eu sou um radiomador, ah, pronto, fala aqui erradinho, ah, ninguém mais tem isso. Mas, cara, quando dá o caos que acaba tudo, todo mundo sabe, eu não preciso estar falando isso. Então, o que acontece? Esse Steven, ele tem um programa lá, para trazer isso para as escolas. E eu, como eu conheço ele, dos DX, eu tenho uma boa penetração com ele. Então, eu estou tentando com ele, já tenho, desde o começo do ano, fazer aqui no Brasil, uma transmissão via satélite para os alunos. E ele já me prometeu que no mês de agosto ele vai me arrumar uma data. Eu tentei com a prefeitura daqui, mas a política é muito complicada. Então, eu pensei na iniciativa privada. Aí eu falei, bom, a iniciativa privada vai ser mais fácil. Aí eu ofereci para a escola americana, que é melhor, né? O cara também é canadense. Então, beleza. A escola americana, no começo, ficou meio assim, mas eu comecei a mostrar o projeto. Comecei a mostrar os e-mails para o Steve. O Steve mandou uma mensagem para mim assim. Eu mandei para ele. Steve, será que eu vou conseguir um dia, conseguir fazer com que as crianças daqui, do meu país, consigam falar com os astronautas? Ele botou assim, Tony, a primeira mensagem para você é yes. Ele mandou assim para mim. Sim. Ele me deu o sinal positivo. E eu, opa, let's go, boys, come on. Achei ótimo. Então, já vou dar o meu tempo. Só um minuto, quatro minutos. E o Steve conseguiu, para mim, fazer um contato com a escola americana. A gente está vendo qual vai ser a data. Vai ser telemetria, porque está em pandemia. Não vai ser via rádio. Eles têm as estações no mundo inteiro. Antigamente, tinha navios com antena para poder monitorar e acessar o tempo todo. Eles não conseguiam. Tinha um lugar que eles não conseguiam. Mas, hoje em dia, eles já conseguem fazer isso em tempo real. Ou seja, vai ser uma telebridge, que eles chamam. Um sistema deles, de reunião, o qual os alunos vão fazer perguntas. Dez alunos vão fazer dez perguntas. E ele já falou que o tempo é dez minutos. Bom, então vamos lá. Continuando. Tem o Orbitron. O ISS Detector, que é para você baixar para o Android. O Robotic 36 também vai para o Android. Eu falei dos diplomas. Falei de azimuth e elevação. Bússola, Sol, Leste a Oeste. Conversei com vocês sobre isso. Lembra? O azimuth nada mais é do que os graus da bússola. Zero graus, 90 graus, 180 graus. E a elevação do satélite. Você tem isso nesse programa. Ele te dá isso no programa. De onde vai partir o satélite e para onde ele vai morrer. É para onde você vai apontar a sua antena. E você vai seguindo pelo programa. Ele vai ter uma seta. E você vai seguindo com aquela seta. Não tem problema. Você pode fazer também com a antena vertical. Eu tenho um esqueminha para o balfenho que eu fiz. Eu peguei um terminal de fio de 49 centímetros. Eu desenrosquei a antena e enrosquei. Mas cuidado para não pegar na parte central. Senão vai entrar em curto e vai queimar a parte final do balfenho. Eu peguei o balfenho e desatarrachei a antena. Coloquei esse olhão. Aí atarrachei de novo. Fio de 49 centímetros. Eu ficava mexendo nele. De pó, se eu botava na vertical. Ou meio que abaixava o ângulo aqui. Pô, escutava o satélite que era uma beleza. Eu falava, falei com várias vezes o satélite. Fiz muito contato assim. Agora eu vou para o meu número 13, gente. Ainda falta 14 e 15. Meu Deus do céu. Vou dar uma passagem de câmbio então para o meu coordenador. Para que ele me comunique. Se eu ainda posso continuar. Papa Uniforme 7, Alpha Romeo Mike. Com licença dos demais. Não bora se eu fazer uma pergunta não. Viu, Ribeiro? Claro. Papa Uniforme 1, América Xingu. Posso continuar? Estou no número 13. Ainda falta 14 e 15. Ok. Já vou abrir para a pergunta. Já vou abrir para a pergunta. Tá bom? Já entrando aqui. Bom, os quels. Os quels dos rádios tem que estar abertos. Isso a gente já falou. Tem que ser chiadeira mesmo. Porque você vai... Essa tela vai pegar. Se não... O cara falando lá. Tu escuta o cara. Fala o prefixo do cara. Pega a metade. Como apontar a antena. Elevação. Azimut. Inicial do satélite. Esse era o número 13. Curiosidades. Já falei. Bom. Agora, então, vamos lá. Como que a gente vai levar isso para a escola? Como a gente vai levar o radioamadorismo para a escola? O satélite para a escola? Como a gente vai conseguir fazer isso? Essa pergunta vai ficar no ar. Eu tenho alguns projetos. O Bel, quando fez uma entrevista dele com o QSO Digital, ele falou que ele queria fazer uma rádio FM dentro da escola. Isso aí é um pouco complicado, porque às vezes a escola municipal, eu queria até falar com ele, não queria falar agora, mas que fique entre nós. Eu gostei do projeto dele, achei interessante, mas achei meio que como vai ser a documentação para autorizar uma prefeitura. Por mais que seja milho ótimo, tem alguma coisa de... Não sei, então é melhor botar um PX lá e ficar falando com o PX e a galera ter o PX porque está liberado, é mais fácil. Eu vou conversar com o Bel, eu estou querendo falar com ele sobre esse projeto dele, entender melhor esse projeto dele. Tenho vários amigos com vários projetos, um outro que ativa o World Wild Flora e Fauna, o Ronaldo Val, Papa Serra 8, Romeu Vitor, Romeu Sierra. Ele é representante do World Wild Flora e Fauna, ele ativa parques. Eu já fiz expedição com ele. Bom, o meu projeto agora. O meu projeto é o satélite geoestacionário. A gente costuma dizer que os satélites são os passarinhos de lata, ok gente? É uma brincadeira que a gente faz. E o QO100, Qatar, Oscar 100, esse satélite foi de um, quem enviou ele, foi um príncipe lá do Qatar, que ele queria televisão lá, todos os canais, ele queria tudo lá para ele, canal, internet lá para o povo dele também. E ele botou esse satélite geoestacionário em cima da África, no meio da África, está lá o satélite. Paradinho. Ele tem também a sua maneira de se ajustar. Todos tem que ter, tá? É pouquinha coisa, às vezes, mas tem que ter. E cada um tem o seu propósito, cada um tem, tipo avião, né? Cada um tem uma altitude, né? Mas não tem controlador de voo. E o lixo lá está bem grande também. Bom, vamos continuar. O QO100 é um satélite geoestacionário. Eu comecei, eu falei, pô, eu queria comprar um rádio. Tem um rádio só. Eu queria comprar um rádio para fazer a operação portátil, né? Porque eu sou cadeirante, queria botar a bateria aqui embaixo. Eu botava lá na praia, ela já lá, uma antena, deixava lá pendurada, né? Ele chegava lá com o radinho, pá, na mochila, botava. E pá, mas como eu só tenho um rádio, eu não posso fazer isso. Então, eu ia botar a bateria para fazer essa parada aí. Na árvore lá, botar uma anteninha e testar as minhas verticais. Eu gosto de montar antena. Tem a antena Golf 7 Fox Ecoquilo. Muito boa. Tá? Muito maneiro. Amigo do G5RV, o cara, inclusive. Muito legal isso. E aí tem um esquema de uma antena maneiríssimo. Eu fiz essa antena, adoro ela. A Morgaine também, sou fã dela. Então, vertical, eu adoro vertical. Vertical é muito simples. Pega o central do teu coxel, levantou aí a medida da onda. Vamos supor, 40 metros, você vai subir aí 9 metros e 20. 10 metros, 10 metros. Sobe 10 metros. E ali você bota um radial de 10, 2, 3 no chão. Aí você ali mesmo faz a conexão. O central do coxel lá para cima. E os radiais no chão, acabou. Na malha, acabou. Resolveu o teu problema lá. Tá falando para tudo quanto é lugar. O QO-100 é um satélite geoestacionário que está em cima da África. O footprint desse satélite não pega os Estados Unidos. Pega a Europa toda. Lógico que pega ali a Arábia, aquela parte toda. Pega a África inteira. Ele chega até a Tailândia. E ele chega até o Brasil, cara. O máximo que ele vai é até Minas ali, mais ou menos, né? Eu não sei se ele vai mais, mas a gente está assim na bordinha dele. A gente está no final, sabe? Ou seja, a gente vai ser caçado nele. E eu comecei a ver um investimento nele. Tem que ter uma placa transverter de UHF para 2.5 GB. Um transverter. Eu já consegui essa placa. Saiu bem mais barato do que um RAM. Muito mais barato. Aí o restante você precisa de um LNB, custa R$100. Você precisa de um diplexador, custa R$10. Você precisa de um Wi-Fizinho, um roteador de Wi-Fi, que custa R$100 e poucos também. Ou seja, eu calculei tudo o que eu gastei para fazer esse satélite, a antena parabólica. Até foi o Mário que está aí presente e me deu. Me deu até um outro cabinho também que eu vou usar. Eu gastei menos de R$800. Você não compra o TS-130 por esse valor. Você não compra o TS-50 por esse valor. De repente você compra um Delta, mas não dá para eu levar um Delta para a praia. Tem que ser um rádio pequeno, né? Então eu falei, cara, então eu vou fazer esse satélite. Esse satélite é propagação 24 horas por dia. É propagação artificial, né? Mas é propagação o dia inteiro, cara. Tu vai falar ali, ali os caras falam alemão, russo. Eu falo quatro idiomas. Francês, inglês, português e alemão. Mas, cara, os caras... e espanhol. E os caras ali falam russo, polonês, falam um monte de idioma. Ou seja, eu quero... Eu fiz vestibular até de francês, porque meu professor de francês era tão bom. E eu quando chegava do colégio, eu arrumei um amigo lá na ilha. Na ilha de Guadalupe, quando eu ia mandar carta, a menina falava assim... E eu moro lá em Guadalupe. Mas eu falava, não, mas esse Guadalupe aí é uma ilha, é um país. Aí ela é, aí eu falei, é uma colônia francesa. Aí lá, tá, Guadalupe. Aí ela começava a aprender, né? Aquela época que tu mandava mesmo carta para geral, lembra? Todo mundo mandava foto, dinheiro, botava moeda, foto do teu cachorro, camisa. Tu botava... A vovó fazia um crochê, tu botava na carta e mandava. Lembra? A gente mandava de tudo. Eu recebia de tudo. Entendeu? Mó barato. Mas eu tenho assim, tá? Catar Oscar 100. Esse é o meu projeto para daqui a pouco. Já estou com quase tudo pronto, tá? Eu vou fazer o vídeo quando eu estiver com tudo pronto. E vou mostrar todas as partes dele. E depois eu vou fazer o vídeo dele montado. Ou seja, a nossa... A elevação dele aqui, para mim, foi 11 graus só. Só para você ter uma ideia. Está baixinho. Estou no limite. Mas estou conseguindo... O sinal dele é bem forte. Tá bom, gente? Então, olha, eu vou encerrar por aqui. Já falei muito para o meu tamanho. Eu acho que já falei sobre mim. Já falei sobre o que eu acho que é o radioamadorismo. Sobre a silência. Sobre as várias vertentes também. Expedições, ativações. Nós falamos sobre tudo isso. Tá bom? Então, eu vou deixar aqui o câmbio com o Ribeiro. Para que eu abra para perguntas. E logo a seguir, vamos também ouvir depois aí a palavra do nosso presidente. Eu vou abrir aí para perguntas. Qual é que eles quiserem fazer, né? Papai Antium, América Ximbutone. Eu vou passar para o Ribeiro primeiro. Ele coordena aí as perguntas, né? E aí eu estou por aqui. Quer rever com a caneta na mão e muito papel. Papo Uniforme 7, Alfa Romeo Mike. Com licença dos demais. Ribeiro. Papai Antium, Antena Xadrez. Tony. Com maior prazer aí. Falando com vocês, tá bom? Com todo carinho. Falei com tudo assim do meu coração. De toda pesquisa que eu venho fazendo no decorrer desses anos. Falou, gente? Over and over. O que? O que? O que? O que? Obrigado.